E durante essa edição, o Gazeta e Manchete vai mostrar o perfil dos candidatos eleitos para os cargos de governador e senador. Começamos com o Tião Viana do PT, que tem a responsabilidade de governar o estado do Acre pelos próximos quatro anos. Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, o Tião Viana, tem 49 anos. Natural de Rio Branco, Tião é casado e pai de três filhos. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, com doutorado em Medicina Tropical. É professor efetivo, licenciado da disciplina de doenças infectoparasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Acre. Tião Viana entrou na política na década de 90. Disputou sua primeira eleição em 1994, quando perdeu a disputa pelo governo do estado do Acre. Já em 98, foi eleito senador. Em 2006, reeleito. No Congresso, no bienio 2005-2007, Tião Viana foi eleito o primeiro vice-presidente do Senado Federal. Também foi líder do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio ao Governo em 2003. Representante do Senado Federal no âmbito do Ministério das Relações Exteriores e coordenador da Bancada Federal do Acre em 2000, 2003 e 2006. Tião Viana já presidiu o Senado e disputou a presidência da Casa em 2009. E com o apoio da Frente Popular do Acre, aceitou o desafio de disputar o governo do estado nestas eleições. E com César Messias como vice, terá a responsabilidade de administrar o Acre pelos próximos quatro anos.